Música Nesta quarta-feira os parlamentares discutiram a proposta do ex-deputado Marcos Vinícius que obriga os restaurantes, hotéis e boates do Rio a manter um quadro de informações ao lado da entrada principal do estabelecimento. Esse quadro deve conter a autorização de funcionamento do local, os laudos de vistoria de gás e energia e o laudo técnico do Corpo de Bombeiros. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para as comissões. O projeto do deputado Brasão autoriza o governo a instalar uma unidade do Poupa Tempo no município de Niterói, na região metropolitana do Rio. O texto recebeu duas emendas e vai ser analisado nas comissões. Pode ser criado no Rio um comitê de logística reversa. O comitê deve ser composto por representantes das secretarias estaduais de ambiente, ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico, entre outras, que terão mandatos de dois anos. O grupo tem como principais atribuições a elaboração de um plano estadual de resíduos sólidos, além de incentivar os municípios a implementar planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Parcerias com o setor privado e incentivo às cooperativas de catadores também estão previstos no projeto do deputado Dionísio Lins, que recebeu dez emendas que vão ser analisadas nas comissões. Também foi discutida a proposta que estabelece o prazo máximo de dez dias úteis para que a FETranspor atenda solicitações de usuários do bilhete único intermunicipal, como, por exemplo, emissão de segunda via ou desbloqueio do cartão. O projeto do deputado licenciado Bruno Dauaire recebeu duas emendas e vai ser analisado pelas comissões. Os postos de combustíveis do Rio de Janeiro, que possuem calibrador de pneus, podem ser obrigados a realizar a manutenção e a regulagem periódica do equipamento. Quem não cumprir a regra pode ser multado em até 400 mil reais. O projeto da deputada Zeidã recebeu cinco emendas e vai ser analisado pelas comissões. Calibrar o pneu é garantir a vida do nosso pneu, do nosso automóvel, e a caixa de direção, você passa a ter uma proteção maior, a caixa de direção. O que significa isso? Diminuir os gastos para o consumidor. Então, o consumidor vai ter mais segurança, economia no combustível, economia no gasto diário do seu automóvel. E o mais importante é que esse serviço seja gratuito. A gente está pensando aqui no usuário como um todo. Ele abastece naquele posto de gasolina, ele passa a ser um cliente, mas ele pode ir a qualquer momento no posto só para calibrar o pneu. Ele pode ir em qualquer posto e calibrar o pneu. Eu acho que isso cria uma parceria entre os proprietários, os empresários, os donos de postos de gasolina, e dá uma garantia para o consumidor, para a população como um todo, de segurança automobilística. O projeto do deputado Jorge Felipe Neto estabelece que os abatedouros de animais do Estado devem manter câmeras posicionadas em toda a linha de produção. As imagens registradas pelas câmeras devem ficar armazenadas por, no mínimo, 90 dias. E os estabelecimentos que descumprirem as regras podem ser multados. O texto recebeu quatro emendas e volta às comissões. Já a deputada Renata Souza propõe a alteração dos critérios para a seleção de pessoas aptas a doar sangue no Estado do Rio. De acordo com o texto, os critérios adotados para a doação de sangue devem ser aplicados igualmente a todos, sem discriminação de cor, raça, gênero, identidade de gênero ou orientação sexual. O projeto proíbe a aplicação de critérios diferentes para quem manteve relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. A proposta recebeu nove emendas e vai ser analisada pelas comissões. Proposta da deputada Tia Ju autoriza o governo a implantar espaços de acolhimento para adolescentes grávidas, puérperas ou lactantes que estejam em situação de rua. Durante a permanência nos espaços de acolhimento, as jovens devem ser atendidas por equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais e psicólogos. O texto diz ainda que a Justiça e o Conselho Tutelar devem ser acionados imediatamente após o acolhimento. O projeto ainda retorna à pauta para a segunda discussão. Nesses espaços a gente pensa em, de fato, dar acolhida para essa menina que está grávida na rua, que não tem um lar para estar com ela e o seu bebê e o poder público ali estender a mão para acolher, orientar e acompanhar. Porque aí passa a ser duas vidas, uma mãe na rua e um bebê que está no vento também, em situação de rua, que é uma situação de alta vulnerabilidade, que a gente precisa proteger a mãe e a criança. O Rio de Janeiro pode ter uma campanha informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e das técnicas contraceptivas. A campanha deve ser destinada às unidades públicas de saúde, escolas da rede pública estadual e empresas contratadas pelo poder público. O projeto da deputada Tia Ju prevê a distribuição de material impresso nesses locais, além de divulgação nas páginas eletrônicas das secretarias estaduais. O texto garante ainda a oferta, pelo SUS, de diversos métodos contraceptivos. A proposta recebeu 28 emendas e vai ser analisada pelas comissões. A primeira ideia do projeto partiu de conversas com mulheres nas suas próprias comunidades, nas suas residências. E a gente viu ali, percebeu que tanto elas como suas filhas não tinham orientação mínima com relação à contracepção. Muitas delas já com companheiros, convivendo, e sem entendimento, compreensão e sem acesso. Porque elas vão até o posto de saúde, mas não é ofertado para elas nenhum tipo de método contraceptivo para evitar gravidezes contínuas, principalmente na adolescência, que é uma gravidez de alto risco. Nós precisamos entender que gravidez na adolescência se torna gravidez de alto risco. E a gente precisa alertar os adolescentes. As maternidades do Estado do Rio de Janeiro devem expor cartazes com informações sobre os canais oficiais para denúncia de violência obstétrica. É o que diz o projeto da deputada Renata Souza, que recebeu oito emendas e vai ser analisado pelas comissões. Pode ser criado no Rio o programa de informação sobre a política de combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. O texto da deputada Célia Jordão prevê uma série de ações, como a campanha para divulgar as formas de discriminação das mulheres no mercado de trabalho e a divulgação de órgãos públicos que oferecem apoio às mulheres que sofrem esse tipo de discriminação. O projeto recebeu três emendas e retornou às comissões. Esse novo projeto, ele visa justamente a propagar esta política, conscientizar através de campanhas, chamar todos os atores interessados, sejam eles empregadores, sejam eles as próprias trabalhadoras, para que nós possamos efetivamente alcançar o resultado que nós queremos, que é o tratamento igual, o tratamento respeitoso. Recentemente, em cadeia nacional, a ministra da mulher falou muito sobre esse tema, porque existe uma lei nacional falando dessa questão, mas essa lei nacional ainda não é efetivamente cumprida e respeitada e aqui no estado do Rio de Janeiro não é diferente disso.